Fala pessoal do canal Universo do Cubo, eu sou Henrique Souza e seja muito bem-vindo aqui ao método básico completo de resolução do Square One. Esse vai ser o vídeo zero onde vou fazer uma apresentação aqui do puzzle e explicar como funciona a notação dos movimentos e também explicar aqui quais são os três diferentes tipos de peças que compõem aqui o Square. O Square é considerado por muitos, inclusive por mim, o puzzle mais difícil da WCA, justamente porque nada que você aprendeu nos outros puzzles você pode utilizar aqui. Por exemplo, aqui nesse cubo, ele não tem face, tá vendo? A direita dele, que seria a direita, modifica o formato, tá vendo? Isso daqui é um cubo, isso daqui já não é mais um cubo. Então nenhum algoritmo que você sabe do 3x3 ou 4x4, do Piramix, do Megamix ou do Sculpe você consegue aplicar aqui, você vai ter que aprender tudo do zero. E ele tem algumas peculiaridades bem diferentes, por exemplo, conforme você vai embaralhando ele, dependendo da posição, os movimentos ficam limitados. Por exemplo, aqui eu consigo fazer esse movimento que é chamado de barra, tá? Mas se eu mover um pouquinho aqui, ó, eu já não consigo fazer mais. E isso acaba complicando bastante na hora da resolução. Então eu vou apresentar aqui para você os três tipos diferentes de peças que nós temos aqui no Square One. Na verdade, são quatro, né? Aqui, essa camada aqui do meio, ó, que é chamada de Equador, tem duas peças que são iguais, é uma de cada lado, mas eu vou considerar um tipo só de peça, tá? A gente vai chamar então de Equador. O outro tipo de peça é o que seria uma peça de meio, ó, comparando com 3x3, né, ó, que tem duas cores. E o terceiro tipo de peça é uma peça de quina, composta por 3 cores, ó. Então aqui na parte de cima, ó, eu tenho 4 meios, 4 quinas. Na parte de baixo também, ó, 4 meios, 4 quinas. E não tem nenhuma peça no centro. E aqui também não tem nenhuma peça de centro, né? Só tem essas duas peças aqui, que são o Equador. Anotação de movimentos do Square One, como que funciona? Esse movimento aqui, ó, é chamado de Barra. Se você segurar aqui e fazer com a mão esquerda, também é chamado de Barra, tá? Mas por padrão, todos os algoritmos que eu vou usar aqui no método, você vai fazer a Barra com a mão direita. No Square One, você não tem topo, nem topo anti-horário, muito menos direita, direita anti-horário, esquerda, esquerda anti-horário. Quando você for mover a camada de cima, a notação é feita da seguinte forma aqui do Square. Você abre o parênteses, coloca um número, pode ser tanto positivo, ou zero, ou negativo, coloca uma vírgula, vai colocar um outro número, que é positivo, ou zero, ou negativo, e fecha o parênteses. O primeiro número, ele se refere aqui à camada de cima. O segundo número se refere aqui à camada de baixo. E quando for fazer uma barra, você coloca uma barra na notação. E quais são os números que a gente pode colocar dentro desses parênteses? Você pode colocar de menos 6 até 6. Então você pode colocar menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou 6. Existe uma notação também de graus, que seria de 30, 60, 90, 180, mas essa de número é bem mais comum, e mais simples de você aprender a executar. Está vendo aqui essa peça de meio? Essa peça de meio, ela vale 1. A peça de quina, vale 2. Importantíssimo! Toda vez que o número for positivo, você vai girar no sentido horário, tanto a camada aqui de cima, quanto a camada de baixo. Se o número for negativo, você vai girar no sentido anti-horário, e em cima também, no sentido anti-horário. Se o número for zero, você não vai fazer nada. Então, por exemplo, o número 1 em cima, eu vou mover uma peça aqui de meio. Se, por exemplo, for menos 2 em cima, eu vou mover uma peça de quina. Menos 2. Se for menos 1 embaixo, eu vou fazer esse movimento. Vou mover uma peça de meio. Se for 2 embaixo, vou fazer esse movimento. 2 positivo. Se em cima, por exemplo, for 3 positivo, eu vou movimentar. 1, 2, 3. Se for menos 3, menos 1, 2, 3. E se você for ver aqui a distância, a peça de quina é justamente o dobro de uma peça de meio. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer o movimento abre parênteses, 1,0, fecha parênteses. Depois, uma barra. Então, com o cubo aqui nessa posição, eu vou passar 1 e vou fazer a barra. Agora, um outro exemplo. Abre parênteses, 0, vírgula, menos 1, fecha parênteses. Quando está o número 0, você não vai fazer nada na camada que ele representar. Como o 0 está na esquerda, é a camada de cima. Eu não vou fazer nada. Então, é vírgula, menos 1, na camada de baixo. Eu vou mover aqui, menos 1 e vou fazer uma barra. Uma coisa importante para salientar é o seguinte. Está vendo que aqui tem uma divisão, uma divisória, que dividem os dois equadores? Essa divisão pode estar tanto aqui juntando com as peças da esquerda quanto juntando com as peças da direita. Por exemplo, se eu virar o cubo assim, deixar aqui o branco em cima, essa divisória está juntando com a peça, com essas divisórias da direita. Todas as notações que eu vou utilizar aqui ao decorrer aqui do método, essa divisória tem que estar na esquerda. Então, vamos lá. Agora, vamos aplicar um algoritmo inteiro de exemplo. Então, esse algoritmo vai trocar aqui esses dois meios com esses dois meios aqui de baixo. Então, o algoritmo é abre parênteses zero, vírgula menos 1. Então, faço isso. Faço uma barra, abre parênteses 1, vírgula 1. Faço outra barra e abre parênteses menos 1, vírgula 0. Troquei os dois meios aqui de baixo com os dois meios aqui de cima. Então, novamente, para o cubo aqui voltar ao normal, abre parênteses zero, vírgula menos 1, fecha parênteses, barra, abre parênteses, 1, vírgula 1, fecha parênteses, barra, e abre parênteses, menos 1, vírgula 0, fecha parênteses. Deixa eu ver minha colinha aqui. Então, o nosso método, ele vai ter 13 vídeos e assim que eu finalizar ele, eu vou fazer um vídeo único e esses 13 vídeos serão divididos em sete etapas. Vou aproveitar aqui o final do vídeo para fazer mais um algoritmo de exemplo. Nesse algoritmo, a gente vai trocar essas duas esquinas aqui da frente. Então, vamos lá. barra 3, vírgula menos 3, barra, 3,0, barra, menos 3,0, barra, 0,3, barra, menos 3,0, barra. Agora seria só eu fazer esse movimento. Aqui atrás ele manteve o cubo intacto e aqui na frente ele trocou essas duas esquinas e esses dois meios aqui. Mas o que interessa para a gente é que ele permutou essas duas esquinas. Vou fazer novamente aqui um pouco mais rápido agora. Então, é isso. Antes de você ver aí o próximo vídeo, eu recomendo que você pratique um pouco essa anotação para você se acostumar. Lá no próximo vídeo a gente vai ver o primeiro passo para começar a resolver aqui o square e até lá. Fala, pessoal do canal Universo do Cubo. Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do método básico do Square One. Nesse vídeo a gente vai aprender a fazer a Lotus. Então, a primeira etapa para você resolver aqui o puzzle. Então, sem mais enrolação, vou embaralhar ele aqui. Prontinho. Então, como eu disse lá no vídeo anterior, o Square One é um puzzle bem complexo porque enquanto você vai embaralhando ele, ele vai modificando o formato. Ele deixa de ser um cubo. Ele vira aqui uma forma geométrica que eu não sei muito bem dizer ao certo o que é isso. O primeiro objetivo para você resolver aqui o Square é você transformar ele de volta em um cubo. E a primeira coisa que você tem que fazer para transformar ele de volta em um cubo é fazer uma Lotus aqui na parte de baixo. Algumas pessoas também chamam de Flor ou de Vitória Régia, Rosa dos Ventos. Eu chamo de Lotus. Tá. E qual que é o primeiro? Qual que é a primeira etapa para você fazer essa Lotus? A primeira etapa é você juntar três peças de quina. por exemplo aqui ó eu já tenho três peças de quina juntas. Tá. Mas vamos supor que se elas não estivessem aqui beleza. Agora elas estão todas separadas e aí fica mais difícil para você conseguir começar essa Lotus. Então a primeira etapa é você juntar três peças de quina a gente vai jogar aqui para a camada de baixo e reservar elas aqui na esquerda. Então por exemplo aqui eu tenho cada quina individualmente separadas por uma peça de meio. Então eu vou fazer uma barra e ó já juntou três. Tá vendo? Aqui eu tenho duas peças de quina aqui no fundo quando eu faço isso vai juntar três aqui. Então eu vou colocar aqui na direita fiz a barra vou girar aqui 180 graus e deixei três peças de quina reservada aqui na esquerda. Tá. Próximo passo é juntar mais três peças de quina. Não tem o algoritmo certo você vai ter que ir na base da tentativa e erro mas com a prática você pega o jeito ó fiz uma barra aqui eu tenho duas peças de quina uma isolada aqui e uma isolada aqui eu não consigo descer essas duas ó porque essa peça de quina aqui impede de movimentar a barra então eu vou voltar essas peças de quina pra cá vou tentar aqui dessa forma ó agora ainda não consigo prontinho juntei mais três peças de quina aqui só deixar aqui na direita então eu tenho três peças de quina aqui três peças de quina aqui quando eu fiz a barra fez a tão famigerada flor de lotus parece a black lotus lá do magic né beleza vou dar mais uma embaralhada aqui pra dar mais um exemplo de como que a gente faz essa flor beleza agora ele tá embaralhado aqui de um outro método vamos lá aqui eu já percebo que eu tenho duas peças de quina juntas e aqui eu tenho uma aqui embaixo ó tá vendo lá embaixo se eu fizer uma barra vai juntar três juntei as três primeiras deixo aqui na direita faço uma barra e eu vou reservar elas três aqui na esquerda segura aqui com esse dedo e com o dedão agora o objetivo é juntar mais três aqui ainda não então vou fazer isso ó aqui tem duas e aqui tem uma quina se eu fizer uma barra juntou três eu reservo aqui na direita jogo aqui pra baixo fez a lotus beleza então vai aí na base da tentativa e erro assim que você conseguir fazer a lotus você já pode ir pra próxima etapa que é justamente transformar aqui o square one em um cubo de novo então nos vemos no próximo vídeo fala pessoal do canal universo do cubo seja muito bem vindo aqui a mais um vídeo do método básico completo do square one pra gente continuar aqui a nossa resolução uma vez feita aqui a flor de lotus você vai pra próxima etapa que é transformar um square em um cubo existem cinco casos coisas que podem acontecer quando você tiver as seis peças de quina 1, 2, 3, 4, 5, 6 na base do cubo pode ter essa situação onde entre as duas peças de quina não tem nenhuma peça de meio junto pode ter uma outra situação onde vai ter uma peça de meio junto pode ter uma outra situação onde tem duas peças de meio junto outra situação com três peças de meio junto e a última situação com quatro peças de meio junto ah, mas Henrique e se é uma situação que tiver cinco peças de meio junto existe? então, como que funciona? ó, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete oito peças de meio se por acaso tiver cinco peças de quina opa, desculpa cinco peças de meio entre duas quinas do outro lado vai ter três então, quando tem cinco peças de meio é a situação que tem três parece que foi um pouco confuso mas lá no vídeo da situação com três peças de meio junto você vai entender pra esse vídeo a gente vai analisar aqui esse caso onde eu não tenho nenhuma peça de meio junto dessas duas peças de quina tá? é só você deixar então, aqui essas duas peças de quina apontando pra você aqui embaixo você pode deixar em qualquer posição, tá? porque é um objeto simétrico e você vai executar o seguinte algoritmo barra dois em cima um, dois três, quatro embaixo barra um em cima um, dois embaixo barra menos três em cima menos três embaixo e vai fazer mais uma barra pronto fez um quadrado em cima e um quadrado embaixo bom, vou fazer aqui mais uma demonstração só que ao invés de a gente usar a notação dessa vez a gente vai focar aqui no formato das peças então quando não tem nenhum meio junto a gente vai fazer uma barra vai formar esse padrão aqui em cima e esse padrão aqui embaixo esse padrão aqui eu chamo de Patrick do Bob Esponja tá vendo? ele não parece uma estrela do mar meio com a cabeça decapitada aqui então você vai colocar aqui as pernas do Patrick apontando pra você e aqui embaixo as pernas do Patrick fica apontando pra você tá vendo? ó que bonitinho aí você vai fazer uma barra esse formato aqui é o barril é o barril do Chaves tá vendo? onde que ele mora toda vez que tiver o barril é só você deixar aqui o barril de baixo na vertical e o barril de cima aqui na horizontal ou vice-versa você pode deixar embaixo na horizontal em cima na vertical vai dar na mesma você vai fazer uma barra e olha só esse padrão aqui eu chamo de símbolo da Capitã Marvel ou de morfador dos Power Rangers ou também de Digivice ó é hora de morfar ó tá vendo? não parece um morfador do Power Ranger? toda vez aqui que você tiver o símbolo da Capitã Marvel é só você dar uma barra que vai transformar novamente em cubo beleza? então você vê o que fica mais fácil pra você se você acha melhor aprender pela notação se você é melhor decorar números você vai pela notação se você achar mais fácil aqui decorar pelas fórmulas né? então quando não tiver nenhuma peça de meio junto você faz a barra vai ficar no Patrick estrela aí você coloca as pernas do Patrick apontando pra você faz a barra vai estar o barril do Chaves um na vertical um na horizontal faz a barra e vai dar o símbolo da Capitã Marvel só também deixar apontando pra você as pernas o símbolo fazer uma barra transformando em cubo no próximo vídeo a gente vai ver o caso então quando você tem um meio junto até lá fala pessoal do canal Universo do Cubo seja muito bem vindo aqui a mais um vídeo nosso tutorial método completo de resolução aqui do Square One dessa vez a gente vai analisar aqui o caso 2.1 então uma vez que você fez aqui a Lotus na parte de baixo você vai analisar aqui que tem uma peça de meio entre as duas peças de quina tá? toda vez que estiver nessa situação você vai ter que deixar aqui a parte de cima nessa posição ó aqui ele tá aqui pra baixo ó formando aqui o arco do triunfo ó tá vendo? você vai movimentar aqui essa parte no sentido anti-horário até passar uma peça de meio aqui nessa divisória deixa aqui nessa posição e vai executar o seguinte algoritmo barra 2 em cima menos 2 embaixo barra menos 1, 2, 3 em cima menos 1, 2, 3, 4 embaixo barra barra 4 em cima uma peça de 2 uma peça de 2 menos 3 embaixo menos 1, menos 2, menos 3 ó em cima já fez o Patrick Estrela embaixo o exemplinho da Capitã Marvel mais uma barra em cima menos 1, menos 2 menos 3, menos 4 menos 5 embaixo menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 barra e aí eu fiz aqui o emblema da Capitã Marvel em cima e embaixo só posicionar aqui as pernas dele aqui pra você né então o movimento em cima é 6 embaixo menos 3 e fazer mais uma barra e o Square One tá transformado em cubo então esse é o caso quando nós temos um meio junto fala pessoal do canal Universo do Cubo seja bem vindo aqui a mais um vídeo sobre o nosso tutorial completo do método básico de resolução do Square One dessa vez eu vou apresentar pra vocês aqui esse caso quando nós temos dois meios juntos das peças de quina então a gente tá aqui na etapa 2.2 uma vez que você já fez a Lotus e você quer transformar aqui o Square novamente em um cubo ó você vai deixar aqui essa parte de cima nessa posição ó uma admisória aqui exatamente na metade ó formando aqui uma simetria e o algoritmo é barra menos 4 em cima embaixo menos 2 barra menos 1 em cima embaixo 1 2 3 4 barra formou o símbolo aqui da Capitã Marvel ó embaixo aqui já tá na posição em cima menos 3 faz a barra tá novamente transformado em um cubo fala pessoal do canal Universo do Cubo seja muito bem-vindo seja muito bem-vindo aqui a mais uma etapa do nosso método básico completo de resolução aqui do Square One dessa vez eu trago pra vocês o caso que nós temos 3 peças de meio junto então uma vez que você formou aqui a flor de Lotus na base do Square pode ser que caia nesse caso inclusive lá no vídeo 2.1 se eu não me engano quando eu tava não 2.0 quando eu tava explicando aqui sobre as possibilidades eu tinha comentado que eu tenho 5 possibilidades com nenhum meio junto com 1 meio junto 2 meio juntos 3 meio juntos e 4 meio juntos por que que a gente não tem uma possibilidade com 5 meio juntos olha só justamente por causa disso daqui ó tá vendo que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 meio juntos entre as peças de quina a possibilidade com 5 meio juntos do outro lado eu tenho 3 porque eu só tenho 8 peças de meio no Square se aqui embaixo todas as esquinas estão aqui as 8 tem que estar aqui em cima e por que que também que nós não temos a possibilidade com 6 meio juntos porque se tiver 6 meio aqui 6 meios aqui entre essas duas né aqui embaixo vai ter duas entendeu se eu tiver uma peça de meio aqui embaixo do outro lado eu vou ter 7 e se eu não tiver nenhuma do outro lado vai ter as 8 então a gente usa sempre o número que tiver menos tá após essa curiosidade eu vou explicar um macete de como que você resolve esse caso tem o método burro e o método inteligente o macete é o método burro que é inclusive o que eu uso como que é esse método burro pra você não ter que decorar mais um algoritmo né que acaba confundindo mais ainda mais do que esse cubo já confunde o que que você faz você transforma esse caso no caso 1 2.1 né o que que você vai fazer ó você vai deixar aqui nessa posição deixar essas 3 peças juntas lá pro canto superior direito e aqui você vai passar uma e você vai fazer barra tá vendo que aqui ó formou 3 peças de quina tem 3 peças de quina aqui e aqui eu tenho outras 3 peças de quina inclusive aqui calhou que as 3 estão amarelas olha só se você descer essas 3 peças de quina você tem o caso 1 aí é só você executar o algoritmo do caso 1 que você já aprendeu espero que você já tenha aprendido né beleza ó repetindo se por acaso cair aqui nessa situação onde você tem 3 peças de meio junto ó 2.3 o que que você faz vai passar a primeira peça de meio aqui ó dessas 5 que estão juntas aí você vai fazer o movimento 2 em cima dá uma barra pronta o caso 1 beleza esse é o método burro e agora a gente vai pro método inteligente método inteligente não tem jeito você vai ter que aprender um novo algoritmo então você vai deixar aqui nessa posição e o algoritmo é barra menos 1 2 3 4 em cima barra em cima 1 2 3 4 5 embaixo 1 2 3 4 barra em cima 2 embaixo menos 3 mais uma barra em cima menos 1 2 menos 3 menos 4 menos 5 embaixo menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 barra e aí formou o emblema da Capitã Marvel em cima você vai girar 180 graus ou então 6 1 2 3 4 5 6 embaixo menos 1 menos 2 menos 3 transformou em cubo não é por nada não mas eu continuo com o método jeitinho brasileiro tá eu fico com aquele macete lá pra não ter que decorar esse algoritmo aqui que ele é um pouquinho complicado então os casos 2.1 e 2.3 que são os casos ímpares eles são meio chatinhos né porque eles não são simétricos se você não tiver tanta dificuldade em aprender novos algoritmos só decorar esse caso fala pessoal do canal Universo do Cubo seja muito bem vindo aqui a mais um vídeo sobre o método básico completo de resolução do Square One dessa vez a gente vai ver o caso aqui 2.4 uma vez que você fez a Lotus aqui embaixo e em cima você tem 4 peças de meio junto entre as duas peças de quina esse daqui é mais um caso simétrico toda vez que cai um caso simétrico é uma maravilha só você deixar o cubo aqui nessa posição e executar o simples algoritmo barra 2 em cima 2 embaixo barra menos 1 embaixo barra 3 em cima 3 embaixo barra prontinho tá transformado em cubo esse é o método então com números e eu vou explicar o método então com os padrões vamos lá agora sem decorar número você vai deixar aqui nessa posição você pode deixar aqui também que vai dar na mesma faz a barra e formou aqui esse padrão que é o escudo não parece um escudo não parece um escudo então o que você vai fazer vai deixar aqui uma ponta desse escudo na divisória é um escudo com 3 pontas aqui em cima tá vendo e um embaixo na parte de cima você deixa com a ponta da esquerda e com a parte de baixo também formou um escudo só que você vai deixar a ponta da direita tá vendo fez uma barra vai fazer o barril dos chaves e aí o barril você já aprendeu só deixar um aqui na vertical e um aqui na horizontal barra fez o emblema da Capitã Marvel prontinho transformou em cubo e assim a gente finaliza a etapa 2 que é fazer o Square One voltar a ser um cubo então no próximo vídeo a gente vai ver como que a gente faz pra orientar que todo amarelo deixar as 4 peças de quina aqui em cima amarelas e as 4 peças de quinas aqui embaixo brancas então até lá fala pessoal do canal Universo do Cubo seja muito bem vindo a mais um vídeo de resolução do método básico completo do Square One dessa vez a gente vai ver como que a gente faz pra orientar todo aqui o amarelo deixar as 4 quinas na verdade todo não primeira etapa aqui a gente vai orientar as 4 quinas deixar as 4 quinas amarelas nessa situação tem uma quina amarela e 3 brancas as 3 amarelas estão aqui embaixo uma coisa interessante no Square é que quando ele tiver voltado aqui no formato de cubo na camada de cima na camada de baixo o Equador aqui a gente vai desconsiderar por enquanto olha só se você fizer uma barra assim ele volta pro símbolo da Capitã Marvel agora se você deixar aqui em cima com uma peça de meio de diferença e você fizer uma barra ele vai continuar um cubo olha que interessante beleza vamos voltar aqui pra posição então utilizando desse artifício aqui tem duas quinas amarelas é só eu passar um meio aqui prontinho já orientei 3 e aí eu vou mostrar o algoritmo pra gente orientar essa última quando faltar uma última quina pra você jogar aqui de baixo pra cima o que você vai fazer vai deixar aqui na branca no canto superior esquerdo e aqui embaixo no canto superior direito no caso aqui é inferior direito inferior direito beleza beleza e aqui no superior esquerdo olhando assim é no superior esquerdo na verdade mas não tem problema não olha assim não olha assim inferior direito aqui na amarela e aqui em cima no canto superior esquerdo é só você executar esse algoritmo 1 barra 3 barra prontinho os 4 amarelas estão aqui e as 4 brancas estão aqui até então o próximo vídeo onde a gente vai orientar os meios aí sim a gente vai completar aqui o nosso o ll fala pessoal do canal universo do cubo seja muito bem vindo aqui a mais um vídeo de resolução do método básico completo do square o ano dessa vez a gente vai fazer uma camada totalmente amarela aqui em cima então nesse vídeo vai ter dois algoritmos um algoritmo simples e um complicado o simples você vai usar pra trocar aqui dois meios de cima com dois meios embaixo e o complicado é pra trocar um meio em cima com um meio embaixo vamos começar pelo simples aqui eu vejo que eu tenho duas peças amarelas aqui na vertical eu vou deixar duas peças brancas aqui na vertical e eu vou executar o algoritmo pra trocar essas peças esse algoritmo eu já expliquei lá nos primeiros vídeos aqui da série mas vou executar ele de novo só passar um aqui em cima no sentido horário fazer barra em cima menos um embaixo menos um barra e embaixo aqui ó voltar um prontinho troquei dois amarelos com dois brancos agora a gente vai pro algoritmo chato que é trocar uma peça aqui de meio de cima com embaixo a peça de baixo você vai deixar aqui ó em cima na frente e a de cima lá atrás e o algoritmo é menos um embaixo barra menos três em cima barra em cima quatro embaixo um barra em cima menos quatro embaixo menos um barra em cima três barra embaixo um prontinho agora tá tudo amarelo aqui e aqui tá todo branco então até o próximo vídeo fala pessoal do canal universo do cubo seja muito bem vindo aqui a mais um vídeo de resolução do método básico completo do square one nesse vídeo a gente vai aprender como que a gente faz para permutar aqui duas peças de quina que vão estar aqui na nossa frente ou em cima ou embaixo tá olha só fazendo uma análise rápida aqui ó eu percebo que eu tenho que eu tenho duas cores laranjas aqui ó na parte da frente tá vendo então essas peças aqui elas já estão na posição correta aqui ó eu tenho uma verde e uma azul tá vendo que o vermelho tá aqui de um lado e o vermelho tá aqui do outro então eu vou ter que trocar essas duas peças de quina só deixar então essas duas peças aqui nessa posição e executar esse algoritmo barra 3 em cima menos 3 embaixo barra 3 em cima barra volta 3 em cima barra menos 3 embaixo barra menos 3 em cima barra prontinho ó agora eu tenho dois vermelhos aqui dois azuis aqui dois laranjas aqui dois verdes aqui e aqui embaixo ó eu tenho dois vermelhos já estão corretos então vou virar 180 graus ó tenho que trocar essa peça de quina com essa pra fazer os dois laranjas ficarem aqui só deixar então aqui o puzzle nessa posição e o algoritmo é barra 3 em cima menos 3 embaixo barra 3 embaixo barra menos 3 em cima barra 3 em cima barra menos 3 em cima barra tá aí ó azul com azul laranja com laranja verde com verde vermelho com vermelho ó você já pode ver que já tem um bloco aqui ó tem um bloco aqui e tem quase um bloco aqui e quase um bloco aqui ó você não tem um bloco aqui por causa do Equador mas eu vou ajeitar aqui o Equador prontinho ó agora sim ó tem um bloco aqui um bloco aqui um bloco aqui um bloco aqui ó inclusive formando aqui ó 4H's de Henrique ó que maravilha então o nosso puzzle aqui tá quase resolvido no próximo vídeo a gente vai aprender como que a gente faz para permutar aqui os meios pra gente finalizar aqui o tão famigerado Square One até lá fala pessoal do canal Universo do Cubo seja muito bem vindo aqui a mais uma etapa de resolução do método básico completo do Square One hoje a gente vai aprender um algoritmo para permutar esse meio de cima com esse fazer essa troca e ao mesmo tempo que permuta esse meio aqui de baixo com esse faz aqui essa troca então vai permutar esses dois e esses dois então aqui antes da gente sair fazendo vários algoritmos e ter o perigo de executar um algoritmo errado e ter que voltar lá da etapa 1 a gente vai fazer uma análise profunda se eu trocar aqui essas peças nessa posição o meio amarelo e verde vem pra cá e o amarelo e azul vem pra cá eu vou acertar aqui essa essa parte só que aqui vai ficar um meio azul no meio de duas quinas vermelhas só por causa desse fato já deu pra perceber que eu vou ter que executar o algoritmo mais de uma vez tá ó aqui eu tenho uma peça laranja uma peça vermelha então como eu vou ter que fazer várias vezes eu vou deixar aqui em cima nessa posição mesmo pra eu acertar um lado de cada vez aqui embaixo ó eu posso jogar a peça branca e azul pra cá e a branca e laranja vai vir pra cá vou deixar aqui nessa posição mesmo então o algoritmo é um em cima barra três embaixo barra menos um em cima menos um embaixo barra um em cima menos dois embaixo barra ó acertou aqui o verde e aqui embaixo acertou o azul e a gente vai voltar pra nossa análise pra fazer esse algoritmo mais uma vez ó se eu deixar aqui nessa posição vai trocar o azul com o laranja e o laranja vai ficar aqui oposto do vermelho e aqui o oposto aqui já tá o vermelho oposto do laranja então se eu acertar o azul aqui o verde aí eu vou ter que depois destrocar o laranja aqui pra trocar com o vermelho o que eu vou fazer já vou deixar aqui nessa posição pra eu trocar aqui o laranja e já acerto o laranja e aqui vai ficar o vermelho e depois eu troco com o azul de forma simples aqui embaixo igualmente ó eu vou deixar aqui nessa posição pra acertar aqui o vermelho executar esse algoritmo mais uma vez em cima um embaixo três em cima menos um embaixo menos um barra ó passa aqui faz um e aqui deixa aqui nessa posição menos dois mais uma barra beleza acertou o laranja acertou o vermelho e agora pra finalizar ó vou trocar aqui o vermelho com o azul e o laranja com o verde então é um barra três barra menos um menos um barra ajunto aqui ó e faz a última barra prontinho o square one está montado porém pode ser que caia um caso de paridade pode ser que você tenha que trocar esse meio aqui de cima com esse meio aqui do lado sendo que aqui embaixo pode ser que a camada seja toda correta esse algoritmo eu chamo de algoritmo do fim do mundo ou o algoritmo do apocalipse é simplesmente o algoritmo mais complicado que tem pra decorar em todos os puzzles da WCA e a gente vai ver ele no próximo vídeo se o mundo não acabar até lá então até o próximo vídeo fala pessoal do canal universo do cubo seja muito bem vindo aqui a mais um vídeo de resolução do método básico completo do square one ainda bem que o mundo não acabou dessa vez eu vou explicar aqui qual que é o algoritmo do fim do mundo ou também conhecido como algoritmo do apocalipse que é essa paridade aqui no square a gente vai trocar esses dois meios aqui em cima então vou executar o algoritmo aqui bem rápido e depois vou explicar o passo a passo lentamente vamos lá aqui é menos 3 3 volta 3 vai 3 vai 2 vai 2 aqui em cima menos 2 passa 4 volta 2 vai 2 junto vermelho junto vermelho 3 prontinho trocou aqui em cima e ele também vai mudar esse equador então pra ficar bonitinho a gente vai mudar aqui prontinho o cubo tá quase pronto e com essa paridade feita vamos executar então o algoritmo calmamente passo a passo e vocês vão ver como ele é extremamente complexo e chato pra decorar primeira etapa a gente fazer uma barra menos 3 em cima barra de novo 3 embaixo barra menos 3 embaixo barra 3 embaixo barra 2 em cima barra 2 embaixo barra menos 2 em cima barra agora em cima 4 barra tá vendo esses dois aqui ó passa esses dois barra volta esses dois barra em cima um anti-horário e aqui embaixo junta aqui o vermelho né 4 horários se eu não me engano barra embaixo menos 3 barra e em cima 3 prontinho em cima 3 não embaixo 3 ó a gente arrumou essa paridade e depois tem que arrumar aqui esse equador não se preocupa agora em arrumar o equador isso é super simples eu vou explicar na última etapa no próximo vídeo nesse se foca em decorar aqui esse algoritmo dessa paridade agora eu vou explicar o método que eu fiz pra decorar esse algoritmo que foi bem complexo então vamos lá analisa comigo ver se você concorda aqui do meu método pra aprender esse algoritmo ó faço uma barra e menos 3 em cima se foi menos 3 em cima é barra 3 embaixo menos 3 embaixo e 3 embaixo beleza faço mais uma barra e em cima eu vou ter aqui 2 se eu fui 2 em cima embaixo eu vou 2 em cima volto 2 olha só formou esse padrão aqui em cima que é a letra D tá vendo eu enxergo a letra D e aqui embaixo eu enxergo Bob Esponja eu chamo de Bob Esponja catatônico ele tá meio tortinho tá vendo ó aqui as perninhas dele ele tá envergado assim ó tem o Patrick tem o Bob Esponja beleza nessa situação ó eu vou ter que passar 4 aqui ó passou 1, 2, 3, 4 faço uma barra apareceu 2 se apareceu 2 o que eu vou ter que fazer passa 1 passa 2 beleza olha só o vermelhinho aqui juntando se eu vou juntar esse vermelho o que eu vou ter que fazer embaixo juntar o vermelho ó fez um bloco vermelho então faço uma barra e apareceu o símbolo da Capitã Marvel símbolo da Capitã Marvel em cima tá aí ó símbolo da Capitã Marvel não é o morfador do Power Ranger também né o Digivice o que eu faço? uma barra pronto prendi o algoritmo que legal prontinho você conseguiu acertar todas as cores e no próximo vídeo a gente vai ver os dois algoritmos aqui pra acertar o Equador até lá fala pessoal do canal Universo do Cubo seja muito bem vindo finalmente ao último vídeo de resolução do método básico completo do Square One e a gente vai aprender aqui como que a gente faz pra arrumar essa última peça aqui que é chamada Equador tá existem dois algoritmos e os dois são super simples primeiro algoritmo você vai trocar uma peça tá vendo que essa peça aqui ela tá na verdade o puzzle já tá praticamente formado e a gente só precisa trocar essa peça o algoritmo é a gente vai fazer uma barra girar 180 graus aqui em cima tá vendo que a parte branca tá na direita você vai deixar a parte branca na esquerda faz uma barra deixa a parte branca na direita faz uma barra 180 prontinho você acabou de trocar aqui um Equador e tem o outro algoritmo que é mais simples ainda pra você trocar de posição os dois Equadores pode ser que aqui fica uma parte azul tá vendo que esse Equador é azul e desse lado vai ficar o verde eles vão estar invertidos pra arrumar isso é só você fazer uma barra girar 180 graus o Equador e fazer outra barra prontinho pode ser que ele esteja assim também o verde tá certo o azul tá certo e atrás aqui tá o vermelho com laranja e aqui o laranja com vermelho é só você fazer uma barra girar 180 graus o Equador e dar mais uma barra prontinho então é isso com esses algoritmos a gente finaliza o método básico completo de resolução do Square One muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima e até a próxima Legenda Adriana Zanotto